E aí galera, beleza? Aqui é o Gringol falando, tô trazendo uma gameplay aqui no modo online do Uncharted 4 Eu acabei de fazer tipo um treinamento, alguma coisa assim que eles te obrigam a fazer, né? E cara, eu achei que o treinamento foi muito massa, eu gostei da facilidade de entender como o jogo funciona, né? Ele é bem simples, ele é bem rápido, é isso que eu gosto desse jogo E o jogo tá rodando bem fluido, tá bacana, cara Então vamos lá, é o Carverçaguer O negócio é lembrar aqui dos mapas, né? Como é o meu primeiro jogo Então eu não tô familiarizado com os mapas E com os poderes que você tem, né? Tem um poder aí, tipo uma estátua que o cara chama E essa estátua ela fica atirando quem estiver perto dela, muito bruto, cara Então eu quero ver qual é o papo dela Que arma que eu vou escolher aqui Mano, vou com essa daqui Tático Tático Eu vou jogar Com esse careca Ainda bem que não escolheu, você sabe quem Que história é essa agora? Caralho, todo mundo é de Drake Ou... É... Com esse carinha, o amigo, o tio do Drake, né? Sei lá E olha o time da maldade ali, ó Eu acredito que dá pra customizar o seu personagem a um ponto, né? Olha isso, mano O cara sai voando aqui já Ah, o cara ficou crítico Já matei um aqui Deixa eu ir embora aqui, mano O cara tá dando a volta aqui, ó Fica aí, pô Tem que pegar esse aqui Algum tipo de munição Cara, tá muito bacana o jogo online E... Tô vendo já, tô viciado nessa porra Esse aqui é meu primeiro jogo Mas já tô vendo que eu vou me viciar É... Porque... Eu estive jogando recentemente o... O Charger 3, né? E esse aqui é bem melhor Simplesmente porque ele é mais fluido, o jogo, cara Essa foi linda É mesmo? Qual é a história aqui? Nossa, cara Esse cara morreu legal Olha aí Não curti muito Não tomei arma, não Ela é uma semi-automática Daquelas que atiram É... Três tiros Tem um baitolo ali, ó Filha da puta Fugiu Não acredito nisso Ixi Ah, esse aqui Eu que detono ela Puta que parei Eu não sabia disso Nossa Nossa Tô precisando de um kit médico aqui, mano Tô só a delícia Tem tipo um diamante aqui Vamos pegar logo isso Minha vida tá subindo, parece Tem um pinhão aqui assim, ó Nossa Nossa, 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 nossa Nossa, o cara quase me matou É, esse timezão aqui Meu tá bom, cara Ah, caralho Morri Aê, parceiro Deixa eu morrer, não Isso Boa, 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 boa Vamos subir aqui, ó Como é que se sobe aqui, doido? Não tô conseguindo subir aqui, ó Ah, tá Ixi, o cara se fudeu Tem um diamante por aqui assim? Cadê? Ah, caralho Me pegaram Deixa eu cair aqui, cara Vocês não vão me pegar, não E aqui é o papo seguinte Aqui é onde a gente escolhe O que a gente quer comprar E eu vou com essa arma aqui, mano Tem uma estátua aí, mano Que eu quero comprar ela Ela é muito foda Agora, mano Caralho, só um tiro Fica quieto aí, pô Ixi, tem um pião atrás da gente Vou pegar ele Ah, não era pra cá, não Ah, pô Ele usa isso aí? Tu acha que eu não sei fazer isso, não? Essa é o merda Eu aprendi isso no tutorial também Vou te pegar na próxima Vamos, caralho Deixa eu pegar uma grana Não vou pegar essa grana, não Foda-se Bora embora O negócio é meter bala O negócio é meter bala Olha como o jogo é fluido, mano Falou aí, seu merda Nossa Tá todo mundo aqui, cara Olha aí Três negros em cima de mim Não tinha como, né, cara Mais tranquila Tudo de boa Cara, eu Sério mesmo O que eu achei muito foda nesse jogo É essa questão que a gente consegue pular aqui assim, ó Tipo assim Faz com que o jogo fique bem mais fluido Nossa Olha essa onda, cara Não, cara A gente tá começando a vacilar aqui Os caras tão Enfiando um pau na gente, mano Bora Acalmar aqui Nossa Nossa Gameplay Aqui Falou Falou, seu merda Tem um pinho aqui, ó Levanta, seu merda Ai Ai Chamei uma onda aqui Ainda bem que o meu time tava aqui, mano Usei esse aqui Esse aqui parece que cura Só que eu não sei se me cura a mim também Ou é só o time inimigo Ou O meu time Ai, caralho Time, vem aqui Isso Vai, vai, vai Ó, dá pra escolher aqui É Caralho Comprei o item da bomba aqui Aí os caras tão começando a pegar a mãe aqui, mano Tão metendo o pau na gente Ai, caralho Eu vou me embora Tem um pinho bem aqui assim, ó É, mano Eu tentei dar um soco nele Tem uma parada aqui Aquela paradinha que você usa Pra Pular É tipo uma corda que tem uma parada No fim da corda No fim da corda Você usa isso aí Pra bater no cara E o cara cai de uma vez só Ganhamos 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 Tinha cinco no time dos caras Mas é isso aí, galera O jogo tá massa Muito massa mesmo Eu recomendo Valeu aí por assistir E até a próxima E até a próxima